Vip celular pra você que tá de cartinha na mão querendo comprar um aparelho. Eles trabalham com toda a linha Motorola. Você vem pra cá, eles divinem pra você, facilitam pra você comprar. E se você tá sem a cartinha na mão, não saiu a sua ainda, vem pra cá que tem aparelho com linha também facilitado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos começar com o Lite 2, tá? Esse vem com carregador inteligente, vem também com kit original da Motorola, mais manual em português e garantia da Motorola, tá? O preço dele com linha 011 de São Paulo, R$ 1.200, tá legal? Vem aqui, ele divide pra você em três vezes com uma pequena taxa. Outro exemplo, Startac, o pequenininho da Motorola, tá? Kit original da Motorola, mais o plug pra você de presente, tá legal? O preço só do aparelho dos R$ 6.000, por R$ 570. Está saindo o aparelho com manual em português, Kit original da Motorola, mais o plug pro carro, por R$ 570. Se você quiser esse mesmo aparelho, só que com linha, aí já falando, o 6.000 sai por R$ 1.400 à vista. Agora, o 6.500, que é a mesma coisa, basicamente, que o 6.000, só que esse aqui tem vibracol, tá legal? Também com plug pra você de presente, kit original da Motorola, e manual em português. Só o aparelho, o Startac 6.500, eles estão fazendo por R$ 720. Se você quiser ele falando com linha, R$ 1.550. Como eu falei, eles dividem pra você em três vezes com uma pequena taxa, tá? De segunda a sexta, às 9h às 20h, e no sábado, às 10h às 18h. Rua Oscar Freire, 2205 e Pinheiros, o telefone é 853-0500. Vivo celular, vem!